Bom dia, professora Isabel Saúde. Nesta segunda-feira é um dia importante para os alunos que fazem exame. Como é que está a decorrer a manhã de hoje? Vai haver exames, não vai? Em princípio, sim. O Ministério da Educação pediu aos órgãos de gestão que convocassem todos os professores para estarem na escola e, portanto, nós só temos duas salas hoje de exames de português no secundário. Precisamos de quatro vigilantes e dois suplentes e, portanto, há número suficiente de professores que não estão a fazer greve para poder assegurar o serviço. E quantos alunos vão fazer exame hoje? Duas salas correspondem, se a sala estivesse cheia, a 30 alunos. Penso que não serão tantos, 20 e tal. De português? De português. E os conselhos de turma, como é que... Os conselhos de turma não se têm realizado. Não. Ainda não realizámos nenhum conselho de turma desde que começou, portanto, desde que começou essa fase. Tem havido sempre alguns docentes que fazem greve de forma que não se têm conseguido realizar. Têm sido sucessivamente remarcados e adiados e ainda não conseguimos realizar nenhum. E o que é que isto significa? Que as notas vão sair mais tarde? As notas vão sair mais tarde. Não sabemos bem quando. Quando? É bastante complicado porque implica, para além do nosso trabalho, ficar todo adiado, não sabemos até quando. implica, por exemplo, que os alunos não tenham conhecimento das notas e, portanto, acabámos também por inscrever, digamos, para os exames de equivalência à frequência, os alunos por sim, por não, digamos, e vai causar alguns transtornos a todos. A professores e alunos. A professores e alunos, naturalmente. E as famílias também, com certeza. O período de inscrição para o novo ano eleitivo também vai ser mais tarde? Sem notas também dificilmente conseguimos. Normalmente era mais ou menos para esta altura? Sim, já tínhamos, no nosso calendário já estava a data de entrega das avaliações, que assim não se faz. Não se fazia a entrega das avaliações, a renovação dos dados, portanto, já não se chamam matrículas, mas, no fundo, a atualização dos dados para a elaboração das turmas também fica atrasada e, portanto, vai atrasar tudo. Nem consigo, para já, ter uma perspectiva do que é que isto vai significar. As famílias têm que contactar a escola para ver... As famílias vão contactando a escola e... A informação vai estar disponível no site, se calhar, do agrupamento? Vai ser imposta no site do agrupamento. Pusemos as notas dos exames do primeiro ciclo e, assim que conseguirmos dar algumas informações, vamos atualizando, sim. Pronto. Então, o resumo do dia de hoje, que é um dia em cheio, vão concretizar-se os exames, que é um alívio para os alunos de 12º ano que hoje fazem... Hoje sim. Hoje sim. E agora os próximos exames, não se sabe? Os próximos exames, em princípio, só está marcado a greve para o dia 27, que também é um dia em cheio de exames. É exames do 2º e do 3º ciclo. Com muitos alunos inscritos? Com todos os alunos inscritos. Ah, exatamente. São obrigatórios. Sim, sim, exatamente. Temos cerca de 100 alunos de um ano e os 6 dos anos todos também. 80 alunos, mais ou menos. Aqui sim, são muitas salas. Isso vai funcionar. Aí já estará como... Além de que é uma greve geral e, portanto, não é só greve de professores. Portanto, provavelmente esses, se não houver alterações, não se vão realizar mesmo. Muito obrigado.